Alô? Só escuta que eu tenho pra te falar Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer não Sei que não é de coração Não tente fugir, meu bem Se você volta, posso até realizar Seus desejos mais ocultos te fazem feliz Essa paixão é um fogo queimando o poder Vivo num sufoco com você no pensamento Coração partido querendo te ver aqui Louca pra ter você, louca pra ter você De volta pra mim Alô? 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 Alô?